Aproveite o momento e acredite em você. Busque por mudanças e seja o protagonista da sua conquista. São suas escolhas que irão construir um amanhã como você quer. A educação sempre contribui para o melhor destino. Faça o vestibular da FJN. Inscrições abertas. Acesse fjn.edu.br. Prova dia 26 de maio. Ou use sua nota do Enem até 26 de abril. Faculdade de Juazeiro do Norte. Formando os melhores profissionais.